Nós tivemos a nossa Assembleia Regional agora, na sexta-feira da semana passada, ali no Cipron, Sindicato dos Professores Municipais, onde nossos colegas foram manifestar o seu descontentamento em relação à Central Única dos Trabalhadores. Nós sempre tivemos uma restrição muito grande da categoria para que o CEPER se filiasse à CUT. Após várias tentativas, em 1996, nós acabamos nos filiando à CUT porque entendia-se que naquela época havia muitas lutas que eram comuns a todos os trabalhadores a nível nacional. E nós tivemos uma Assembleia Geral, que é a nossa instância máxima, e essa Assembleia acabou decidindo pela filiação do nosso sindicato à CUT. De lá para cá, nós tivemos muitas discussões em todos os núcleos em relação a isso e entendemos hoje que a CUT não nos representa mais, que ela hoje é um braço direito do governo Dilma. E a nossa categoria tem pedido sempre em todas as visitas que, enquanto diretores, a gente faz a todas as escolas pertencentes ao nosso núcleo, como o nosso aqui, Cachoeira, e mais 14 municípios, que querem sair da CUT. Então, essa discussão vem sendo amadurecida muito mais a partir de 2007, porque nós já tivemos, no ano de 2007, uma tentativa de desfiliação do CEPERS-ACUT e, infelizmente, por 124 votos, nós continuamos filiados. Então, essa Assembleia, que foi marcada agora a primeira do ano, onde nós pretendemos entregar ao novo governador a nossa pauta de reivindicações, que vem sendo construída desde o Conselho de dezembro pelos 42 núcleos, nós vamos levantar também essa questão da desfiliação da CUT. Porque nós temos um Conselho Geral, que antecede a Assembleia, no dia 26, às 18h30, no Salão do CEPERS-Sindicato, onde os diretores dos núcleos, que foram todos os núcleos, realizam essas Assembleias Regionais, anterior a uma Assembleia Geral, vão colocar o posicionamento de cada núcleo em relação à CUT, e mesmo que não seja aprovado para ser levado para a Assembleia Geral, a questão da desfiliação, tem sócios, lideranças dentro do CEPERS-Sindicato, inclusive ex-presidentes, que vão levantar esta questão e ela entrará na pauta. Por isso, nós fizemos um roteiro, no início do ano agora, de visitação a todas as escolas e no interior também, e estamos mobilizando o pessoal para levar para essa Assembleia, dia 27, às 13h30, no Gigantino. Diretora, por que a CUT não representa o CEPERS hoje? Porque nós entendemos que a CUT não tem uma postura de defesa dos trabalhadores frente ao governo Dilma. Nós temos dentro da Central Única dos Trabalhadores hoje, eles são do Partido dos Trabalhadores, e eles têm uma relação muito próxima com o governo da presidente Dilma, e muitas vezes, quando solicitados, nós não tivemos aquele apoio. Não somos só nós aqui do Rio Grande do Sul, uma grande parcela da categoria, isso vem por todo o Brasil, inclusive o CEP, que é o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, houve essa ânsia também dentro da categoria, e eles já há dois ou três anos atrás, eles se desligaram. É um interesse comum, então nós não precisamos para fazer uma luta conjunta de uma Central Única dos Trabalhadores, ou qualquer outra Central, que é o sentimento do pessoal do quarto núcleo aqui, né? Sair da CUT e não ir para outra Central, né? Não haver aquele atrelamento a uma nova Central. Nós tivemos uma representatividade pequena aqui, né? Mas eu posso te dizer assim, que 99% dos colegas do quarto núcleo, professores e funcionários, pelo que eu tenho conversado nas escolas com ele, querem a desfiliação, né? Só que não adianta passar na Assembleia Regional do núcleo e o pessoal não ir para a Assembleia Geral votar. Que lá é que vai ser decidido. Lá é a nossa instância máxima. Se lá, por um voto, né? Passar, que continua filiado à CUT, nós continuaremos filiados à CUT. Por isso, esses núcleos que são favoráveis, né? A desfiliação, assim como os que são favoráveis para que continuem, estão se mobilizando, né? E vai haver esse enfrentamento, né? No dia 27, no bom sentido, né? De desfiliação ou não à Central Única dos Trabalhadores. O CPERS hoje, então, não está só insatisfeito com o serviço da CUT, mas também o trabalho do governo Dilma, Rousseff? Sim, com certeza. Nós, né? Inclusive, em muitos núcleos, houve uma participação, né? Do pessoal. Procuramos, assim, ó. Não envolver o sindicato diretamente, né? Porque nós somos, cada núcleo tem um número X de sócios que pertencem a N partidos, então, principalmente aqui no quarto núcleo, quando eu assumi em 2007, a minha bandeira foi essa, né? Que havia o desatrelamento partidário do sindicato, porque nós devemos respeitar todos os sócios, né? Então, enquanto entidade, a gente tem procurado não participar, mas eu, enquanto cidadã, eu participei desse protesto que houve dia 15, agora aqui em Cachoeira, inclusive muitos colegas nossos, né? Que eu encontrei na caminhada, né? Nós temos procurado, assim, ó, e os colegas cobram de levantar uma única bandeira, que é a nossa bandeirinha amarela, que é a bandeira do CPERS Sindicato. E o que deve mudar, melhorar no trabalho do CPERS com essa desfiliação? Eu acredito que o pessoal vai retornar, né? Vai haver uma maior mobilização, porque realmente o pessoal alega isso e como eu tenho 36 anos de magistério, né? E sempre militando junto ao CPERS Sindicato, dá para perceber isso aí, que houve um descontentamento muito grande da categoria e muitos se afastaram, muitos se desassociaram, né? Do CPERS Sindicato pela questão da CUT, E nós precisamos resgatar esses colegas, né? Porque só com a nossa união e com aquela mobilização que nós tínhamos nos anos 80, que nós colocávamos 20, 25 mil colegas dentro do gigantinho, nós obtivemos conquistas. E essa questão da CUT afastou realmente muitos colegas. E eu sempre chamo atenção, eu acho que isso não é desculpa, né? Nós temos que permanecer, porque se nós não lutarmos por nós mesmos, ninguém vai fazer isso. Mas eu acredito que haverá uma maior credibilidade do sindicato se nós conseguirmos a desfiliação dele à CUT. Muito obrigada, diretora. Eu que agradeço. Obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.